estamos de volta do nosso programa da comunidade vamos falar agora de conforto térmico e se tem alguém que entende disso essa é a total line refrigeração e ar-condicionado uma empresa do grupo midea carrier a carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado willis carrier ea midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos duas gigantes unidas pensando em você na total line você tem a solução completa para sua residência indústria ou comércio uma linha completa de ar-condicionado com capacidade de nove mil a oitenta mil bt us em vários modelos a sua escolha aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico ea grande novidade que a total line traz são os produtos exclusivos midea para você a airfryer midea são alimentos fritos sem nenhuma gota de óleo a única do mercado com capacidade para 4 litros e nas cores branca prata vermelha e na cor preta fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha adega climatizada disponíveis nos tamanhos 8 12 24 29 duplex e 34 garrafas seu vinho na temperatura certa freezer disponível nos tamanhos 202 295 e 415 litros e frigobar nos tamanhos de 45 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente uma linha completa de microondas nas cores branca preta branco espelhado prata espelhado e em vários tamanhos de 20 30 e 31 litros ideal para sua necessidade uma linha completa de eletrodomésticos de embutir midea tecnologia e modernidade para sua cozinha forno elétrico forno microondas cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado e o grande lançamento de 2019 a lava e seca midea é ela é stormwater inverter tambor 4d disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata mas de lavar páginas de que desde o sol como você acesse o site faça um dimensionamento virtual no seu ambiente www.totaline.com.br a solução completa e forma moderna aqui na total line você tem todas as opções vamos lá ricardo tem sirene nessa tua mesa o irmão de um sargento da polícia militar foi executado a tiros na frente de casa foi na tarde de sexta-feira no nova esperança zona oeste de manaus a vítima morte ter sido morta por traficantes da região por realizar trabalhos de evangelização com usuários de drogas que mundo é esse que mundo é esse valdi adriano com os detalhes o velório aconteceu nesta igreja evangélica no bairro nova esperança próximo ao local onde ocorreu o homicídio este homem relembra o quanto a vítima era querida por todos meu irmão é um cara sempre trabalhador nunca se envolveu em nada um pastor onde ajudava a sociedade o pastor joão rodrigo alzie neto de 64 anos foi assassinado na tarde desta sexta-feira na rua da paz era por volta de uma e meia da tarde o pastor estava na frente de casa quando os três homens se aproximaram um deles sacou uma arma e atirou diversas vezes contra a vítima o trio fugiu em um carro que dava cobertura joão ainda chegou a ser socorrido e levado para essa unidade hospitalar do alvorada mas não resistiu aos ferimentos familiares acreditam que a vítima foi morta por criminosos que atuam na região o pastor que é irmão de um sargento da polícia militar realizava um trabalho de evangelização com usuários de drogas na comunidade a ação pode ter sido mal interpretada pelos traficantes da área imagens da câmera de segurança de uma casa próxima flagraram veículo usado pelos assassinos passando pela rua elas devem ajudar os policiais homens na investigação do caso é inacreditável o cara tá trabalhando no bem não pode mais salvar os jovens da criminalidade porque os bandidos não querem inacreditável isso 12 horas 19 minutos embora para parentins porque o frentista aqui na de oliveira pimentel que sofreu uma tentativa de homicídio no fim de semana deixou o hospital padre colombo e já se encontra em casa tadeu de souza traz os detalhes pra gente alô marcia alô amigos do agora alô parentinenses que acompanham as informações da ilha tupirabarana aí na capital do estado através do programa da comunidade marcia há poucos minutos eu acompanhei aqui no hospital padre colombo a saída do frentista kennedy oliveira pimentel de 35 anos ele é o rapaz que no início do mês reagiu a um assalto num posto de gasolina no bar onde ele trabalha no bairro itaunauna zona sul da cidade de parentins dando um banho de gasolina no suspeito e neste final de semana ele houve um outro assalto ele foi vítima de um outro assalto o suspeito é rick almeida mota de 19 anos a polícia está à procura desse rapaz e o rick desferiu aliás efetou o disparo provavelmente com uma arma de calibre 22 um revólver de calibre 22 ele efetou dois disparos acertou um disparo no braço do frentista kennedy oliveira pimentel ele vai contar pra gente como foi que tudo isso aconteceu é a gente estava já no final do expediente e eu estava contando as notas inclusive nós tínhamos uma estagiária uma das estagiárias atendeu ele e aí ela aguardou ele pagar fazer o pagamento e aí ele afastou um pouquinho da moto e anunciou o assalto e aí eu disse que o dinheiro não estava comigo que estava no escritório ele chegou a abastecer a moto chegou a abastecer a moto e logo em seguida ele afastou um pouco da moto e ficou entre a vitrine que eu estava contando as notas e pediu para que todo mundo ficasse calado e queria o dinheiro eu disse que lá não tinha o dinheiro só estava contando as notas pedi deu o sinal para a menina para ela afastar um pouquinho porque eu queria me esquivar entendeu da situação e aí quando eu percebi que ela afastou um pouco e foi que eu teve a ideia de rodar a bomba da 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 máquina né e e aí foi na hora que eu rodei aí foi que eu coloquei a mão em cima da máquina e aí que ele afetou o disparo é um terçado que tinha em cima da da bomba é sim sim você então tentou pegar o terçado sim e aí ele foi quando ele viu que eu iria reagir aí ele atirou só que aí eu também já me defendi já dobrei para o outro lado e pegou ainda no meu braço e quantos disparos ele fez de dois a três tiros mas que que eu lembro assim foi foi dois tiros o que acertou no meu braço e o outro que ele atirou ainda quando eu já tinha corrido muito obrigado aqui ao Kennedy e o detalhe é o seguinte esse rique ao meio da bota de 19 anos ele é suspeito de ter morto o ex vereador Everaldo Batista que foi presidente da câmara municipal de Parintins ele estava preso e ele evoluiu para o regime sempre semi aberto que aqui em Parintins é o sempre aberto e agora é claro acaba de fazer tentar fazer mais acaba de fazer uma vítima mais um assalto aqui na cidade de Parintins volto com você aí no estúdio Márcia só para você entender esse menino Kennedy sai dessa profissão já deu só o Kennedy foi assaltado seis vezes o posto foi assaltado outras tantas vezes traz a imagem essa imagem do Kennedy reagindo despejando gasolina nos assaltantes da quinta vez que ele foi assaltado ficou conhecido no Brasil inteiro e dessa vez ele não teve alternativa e ele acabou sendo baleado no braço não tem condições de uma pessoa trabalhar dessa forma cadê o dono cadê o dono desse posto de combustíveis que não resolve o problema da segurança dos funcionários dele essa aí a imagem do sexto assalto e a o quinto assalto foi o do foi do do da gasolina não essa imagem é a imagem que ele levou o tiro o homem tá com a arma na mão ó no da gasolina ele tava com mais dois no na moto tinha duas pessoas na moto e foi quando ele jogou lá o combustível nos dois que estavam que estavam na moto que foi do quinto assalto e esse aí foi do sexto e ele é vítima de seis assaltos o mesmo o mesmo indivíduo ele já escapou fedendo da morte seis vezes aqui no chicão ele já escapou fedendo da morte seis vezes vai ficar trabalhando para morrer ele vai ficar trabalhando para morrer cadê o dono do posto que não faz nada também cadê o dono do posto que não providencia uma segurança não faz alguma coisa não conversa lá com a delegacia tá aí a imagem do quinto assalto olha aí ó olha aí conseguiu se livrar desse foi tentar se livrar ou seja o caboclo tem que ficar reagindo assalto para poder se livrar de de ser assassinado não tem que tomar providência que ele de saia 10 desse emprego arruma outro emprego esse daí você já salvou tu não é gato já vai para sete vezes para se livrar da morte tu não é gato não 12 e 24 quatro pessoas foram presas em flagrante pela polícia militar dentro de um veículo roubado foi na madrugada de sábado quem conta os detalhes é valdi adriano daqui a pouquinho ele vai trazer os detalhes pra gente desse caso aí de uma quadrilha que graças a deus aí a polícia está investigando e vai chegar uma conclusão dessa quadrilha aí não acabou aí não tem mais notícias para você mas dessa vez não é de polícia vamos mudar o assunto fazer coisa boa no fim de semana foi comemorado o dia do orgulho nerd a data reuniu várias pessoas em um local para poder discutir aí como é esse comportamento em local dos cartões postais da cidade e como é bom ser nerd adoro os nerds vamos ver 25 de maio pouca gente sabe mas nessa data é comemorado orgulho nerd dia do orgulho nerd é comemorado todo mundo no dia 25 de maio por causa de duas coisas é o dia da toalha que é um item imprescindível para todo mochileiro quem gostou do guia do mochileiro da galáxia vai entender e no dia 25 de maio de 77 foi a premiere de Star Wars então a gente uniu todos esses outros dias então todo mundo que é nerd que gosta desse tipo de coisa comemora dia 25 de maio o dia do orgulho de ser nerd o evento foi realizado no palacete provincial no centro de manaus os três andares do prédio histórico ficou assim cheio de gente cada andar uma atração diferente denilson trouxe pela primeira vez a família devidamente caracterizada tô com a espécie de fazer um ano já trabalha minha companhia chama-se na arte produção onde a gente produz cada momento cada evento a gente produz e se ela tá comigo eu tenho que aproveitar também já trago minha filha também participar desse evento maravilhoso a gente tá amando 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 demais demais também foi a casa da física que trouxe este telescópio para a população desfrutar de perto dos astros mas teve aqueles que vieram buscar os heróis das histórias em quadrinhos roger encontrou um exemplar do ano em que nasceu do homem-aranha eu acabei ali encontrando um título né dos novos titãs mas eu comprei mais pelo embate aqui de um personagem chamado antimonitor com espectro né são personagens que me agradam né são personagens que eu gosto assim e tipo não é não é fácil encontrar então estava um preço bem acessível então resolvi comprar então vai pra coleção? com certeza vai pra leitura também né robert gastou uma nota preta para comprar mais alguns exemplares da coleção dele de miniaturas o que eu mais gosto muito do nerd são basicamente os bonecos são muitos animes que basicamente todos os nerds assistem então é uma inspiração é uma coisa que quase todo mundo gosta então basicamente quando tem oportunidade eu venho e compro um bonequinho pra mim além dos produtos à venda também teve a exposição de seriados clássicos com tanta opção é claro que tudo só podia acabar em diversão doze horas e vinte e sete minutos temos informações novas sobre a rebelião que aconteceu ontem o motim que aconteceu ontem no complexo penitenciário Anís Jobim inclusive tem um pronunciamento do presidente da comissão de recursos humanos da comissão de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil doutor epitáfio e ele falou sobre a suspeita dos familiares de que os policiais militares que estavam dentro do helicóptero da polícia estavam atirando contra os presos lá embaixo vamos ouvir o que que o presidente da comissão de direitos humanos falou eu confirmo que o helicóptero águia na hora que eu estava lá com os familiares lá fora é atirou sim os detentos lá de cima porque inclusive pra gente foi uma surpresa porque as últimas familiares que saíram disseram que as coisas estavam sob controle lá dentro então no tempo seguinte aí houve esses disparos vindo da parte do helicóptero águia da polícia essa informação foi prestada ontem ainda né Meire mas a gente estava querendo trazer pra você pra chegar a um consenso afinal de contas se os familiares realmente estavam com medo ou não o secretário de administração penitenciária o coronel Marcos nega essa informação e diz que os tiros eram de festim pra assustar os presos que estavam se matando lá na quadra do complexo penitenciário que horas são agora? 12h29? vambora dar bolo né? dar bolo de verdade não é dar bolo de dar furo não dar bolo de verdade pro telespectador do programa da comunidade não diga alô diga bolo da mamãe Tereza a primeira casa de bolo caseiro de Manaus a atenção que eu vou chamar agora a ligação tá ligação tá na linha? a pessoa tá na linha? alô ganhou ganhou tá picotando a ligação aqui mas ganhou quem tá falando? alô quem fala? oi quem tá falando? gabriela oi gabriela tudo bem? tudo vem buscar o bolo até as 5h da tarde hoje vem um pouquinho mais certo pra dar tempo de você voltar pra casa e tomar um café com leite bem quentinho com esse bolo tá bom? ok não desliga não falar com a nossa produção obrigada pela audiência você que tá aí do outro lado a gente vai encerrando nosso programa nosso programa da comunidade o nosso agora mas amanhã tem mais enquanto isso você que tá ligado comigo vai continuar ligado com a Socorro Sampaio no Fala Amazonas a Socorro Sampaio que já está aqui preparadíssima pra poder falar com você que tá aí do outro lado prontíssima Socorro me manda um beijo tá? um beijo pra você Socorro um beijo pra todos os telespectadores do Agora a gente se vê amanhã